Rapaz, assunto é só a força que um javali tem Olha o tamanho desse aí, preso dentro da gaiola O camarada, olha lá, colocou o cepo de pau lá Numa narigada ele quebra, moço Aí uns podem falar, não, mas esse cepo de pau aí capaz que tá pôde Eu não acho que tá não Eu não acho não, rapaz, olha lá Isso aí você imagina o camarada numa caçada Um javali desse vem de encontro a ele E dá uma narigada dessa na perna do caboclo Que já aconteceu, já vi casos Meu amigo, quebra na hora o fêmur Se o camarada não tiver com rádio Com meio assim de chamar os compadres pra vir ajudar Amigo, não tem negócio, não tem escapatória não, hein Deus o livre, por isso que a caçada de javali é brinquedo não